Olá galera, meu nome é Leonardo e vocês estão no canal Iniciativa React, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou reagir ao rap no Kenin, o verdadeiro rap do canal Taqueiro. O rap é maior para 18 anos, mas vem por sua conta e risco. Se não tiverem mais de 18 anos, cliquem no botão voltar, mas deixa o like antes. Mas, vamos ver se esse rap tá bom, se tem bastante xingamento, mentira. Mas, inscrevam-se no canal, deixem o like e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma atualização. Ok? Agora bora pro React. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Eu não quero ajuda, tipo na alfome, eu faço sozinho, eu renego o Konoha. Eu tô dando fogo, eu tô com um aliado, mas não quero a medo, eu culpar essa porra. Seus filha da puta que lá no passado chamavam de lixo e nem que eu morra. Aqui nessa luta, eu vou matar quem cruza meu caminho. Ninguém nasce mal, maldade construída. Ninguém se mantém leal, quando a vida tira. Tudo que ama, toda esperança, quando criança te obriga a crescer. Eu sempre odiei o meu lado gol, mas eu caí na perdição. Me tornei cruel, entreguei a escuridão, meu lugar não é no céu. Já que vamos pro inferno, bora fazer valer a pena. E não chegar mais perto, e joque em mim sua boca. Já que vem, eu mando ira, eu mando safadinha, curta a vida, renegado. Só drogas e pontaria, só na elevação de guia, só confia, vai tá bom. Depois só bora pro off, ter na aldeia do som. Eu mato porque eu posso, tô de catana nova, desde menorzinho, o terror da escola. O segundo tá putinho, porque um dia tá na moda e mais ainda, porque a mina dele me dá pra lá. Vocês que se falam, eu não quero ajuda, tipo na alfome, eu faço sozinho, renego o Konoha. Eu tô dando fogo, eu tô com um aliado, mas não quero amiga, culparem essa porra. Seus filha da puta, que lá no passado, chamavam de lixo e nem que eu morra. Aqui nessa luta, eu vou matar quem cruza meu caminho. Eu batalho todo dia, tô matando mais que o Melioda, tá guerra santa. Não se mete, fica a dica, eu também vai ter uma espada na garganta. Aqui eu nasci pra ser o bravo mesmo, olha que me rock, o alinho eu vejo. O águero de Maru, eu sou seu medo, escalando o respeito, tipo o primeiro. Cranca a porta do quarto e se prepara pro genjutsu que vai conhecer. Fela indiferenciada, mina safada, puxa com força, até tu ver o mundo girar, bem devagar. Fecha libera os portões do tesão. É que é o Yaharo, nós já tamo perdidos, cedemos ao céu, não pode se ver. A safadinha não resiste quando eu grito bancário. Do tamanho do Zampak, já me quer senpai. O clima não me adjeita, eu te senti rentado, já até vai como um do trem nevai. O clima esquentou, só na nuvem voadora. Você não queimou hoje, pagou a conta. Recado tá dado e que fique claro. Não fode com a casa, que porra. Vocês que se foram, eu não quero ajuda, tipo não, fome. Eu faço sozinho, eu renego o Konoha. Eu tô dando fogo, eu tô com um aliado, mas não quero amiga, culpar essa porra. Seus filha da puta que lá no passado chamavam de lixo e nem que eu morra. Aqui nessa luta, eu vou matar que cruza meu caminho. Mano, eu tô acelerando muito mais que iluminando, sou no reje, embolado, parte. Liberando o nono, senti todo o trap. É só te dorem no peito dos leques. Esses crias querem me feitar, mas tipo xiraias, cês vão afundar. Sente o mando do pai, mano, eu tô feliz. Mas se forçar, tão pior do que a terceira temporada de Nanatsu, não tem paz. Vocês que se foram, eu não quero ajuda, tipo não, fome. Eu faço sozinho, eu renego o Konoha. Eu tô dando fogo, eu tô com um aliado, mas não quero amiga, culpar essa porra. Seus filha da puta que lá no passado chamavam de lixo e nem que eu morra. Aqui nessa luta, eu vou matar que cruza meu caminho. Takeru. Vocês que se falam, eu não quero ajuda. Então galera, esse foi o react. Eu achei que, pra você ver, eu só olho o título. Mas eu achei que ia ser sobre Naruto só, de novo. É porque eu vi no Kenin, eu achei que ia ser alguma coisa de ninja, alguma coisa assim. Mas falou de um monte de anime também. Mas eu gostei bastante. Inscrevam-se no canal, a gente tem uma meta e cinquenta inscritos até julho. Mas a gente tá batendo, falta três inscritos. Três. Ajude-nos. Dêem seu like e ative o sininho de notificações. Pra não perder atualizações. Comentem aí embaixo quais vídeos vocês querem que eu e o Caio reagem. Comenta também se estão gostando. Na descrição vai estar o link do nosso grupo de WhatsApp. E o link do vídeo original. Ok? Então, até o próximo. E tchau.